Vamos colar os decalques. Eu corto exclusivamente a imagem observando se há respingos de impressão que devem ser cortados para que não façam parte da caneca depois de queimada. Essa mancha, por exemplo, uma vez no papel passou a ser um decalque. Para não perder a cartela aproveita o resto do papel. A impressão de uma única cor, além de mais barata, é muito simples por não precisar das linhas de orientação para impressão de outras cores. Você pode multiplicar da mesma forma a figura nas cartelas ganhando tempo e papel. Essa borracha eu não conferi se a Poliarte vende, mas qualquer outra borracha escolar fará o mesmo efeito. Uma vez o decalque soube, você coloca na caneca deixando uma borda livre do papel para facilitar puxá-lo de forma rente a caneca. Retorne sempre o papel sobre a impressão com a face deslizante para cima porque vai prevenir eventual rasgo do decalque e lhe permitir escorrer firmemente qualquer resíduo d'água, o que iria danificar a queima. Outra impressão muito antiga, já cortadas as linhas de orientação, você pode perceber nos contornos pretos e detalhes do escudo que a impressão está perfeita. e aí Obrigado.